Eu disse que você pode passar por uma transformação profunda durante apenas um dia, não estou falando de uma transformação qualquer, estou falando de uma transformação a nível de alma, de espírito, de corpo, mente, de crenças, uma transformação que promova cura. Isso mesmo, eu sou o professor e mentor Wallace Lima e no dia 18 de junho eu estou preparando a imersão de um dia e estou trazendo de volta um dos programas de maiores sucessos que eu já realizei no Brasil e no mundo, em sete países, seis estados americanos, que é o coaching quântico. Nós estamos trazendo a versão online do coaching quântico online, experiência onde você vai receber todo o material que já foi produzido e já promoveu a transformação e cura de centenas de pessoas e estará durante o dia inteiro num treinamento online de qualquer parte do mundo, você poderá participar, durante um dia nós estaremos mergulhados nessa imersão curativa e transformadora. A boa notícia é que você poderá se antecipar e entrar num grupo de WhatsApp para receber uma oferta simplesmente inacreditável que nós estaremos revelando só na próxima semana, para isso você precisa entrar no grupo agora, é só você clicar aí em algum lugar dessa tela abaixo do vídeo em Saiba Mais, se você estiver no YouTube, clica lá na descrição do vídeo e vem conosco, porque o que vai acontecer é uma transformação profunda e eu garanto a você que durante um dia nós vamos levar a sua vida para um próximo nível. Eu aguardo você lá no grupo.